Olá quem está falando com vocês aqui é Angela Alves do canal Sempre Verde e hoje nós vamos estar falando sobre as rosas do deserto a maneira de cultivo aqui eu como eu cuido delas como um terra do quintal uma parte eu coloquei de areia e a outra com terra normal aqui elas recebem luz recebem o sol recebem é eu não tenho eu coloco ela especificamente em um lugar eu deixo ela é sempre aqui pegando sol coloco água normal recebem chuva elas ainda não floriram tá essa daqui foi plantada por galho mas mesmo assim ela está bonita olha as folhas estão verdinhas ainda não sei que tipo de flores elas vão me favorecer mas são estão bonitas essa daqui então olha eu belisquei aqui a pontinha dela porque ela não estava crescendo então eu fui aqui olha aqui embaixo e tirei essa pontinha foi aonde ela me deu esses dois lindos galhos estão vendo essas dois lindos galhos né que ela está prosperando ela está crescendo e aqui embaixo também depois que eu fiz a mudança com a terra levantei o caldex dela olha elas estão mais bonitas e também eu tenho uso delas eu coloquei ontem eu coloquei água de arroz que é bom para poder ajudar no crescimento das flores né porque eu estou doida para mim conhecer as flores das minhas rosas do deserto elas são plantadas por semente né de 11 sementes apenas duas essas duas aqui né que cresceram mas para a primeira experiência com rosa do deserto eu achei que foi até bom porque pelo menos duas elas né permanecem bonitas olha né estão verdinhas o caldex não está mole mole todos os dias elas gostam de água uma terra bem drenável né e elas também pegam por galhos né você que tem aí suas rosas do deserto e querem comprar rosas do deserto vai no seu vizinho do lado e tenta conseguir dele um galho porque esse aqui ó para você ver é um galhinho bem pequeno mas também está bonito então é onde você tem é vai ter sempre rosas do deserto é desculpa aí vocês que estão nos ouvindo né os casos que estão passando pela rua mas vocês terão sempre rosas do deserto são muito bonitas elas pegam solzinho da manhã são é molho ela todos os dias ou um dia sim um dia não a terra tem que ser bem drenável aqui como vocês podem ver também já usei nela é pó de café que a gente coloca o pó de café num em uma garrafa reciclável com água deixa três dias depois desses três dias que houver a fermentação eu vou e uso nas minhas plantas também já usei nelas e espero agora somente mesmo é a floração espero que vocês gostem e que continuem cuidando das suas rosas do deserto porque não são difíceis de cuidar né como vocês estão vendo aqui embaixo olha estão crescendo várias mudinhas de rosas do deserto estou esperando apenas elas crescerem mais para poder fazer novas mudas mas enquanto isso vamos esperar pela floração espero que vocês tenham gostado do vídeo aqui é a angela alves do canal sempre verde e que o senhor jesus vem estar abençoando a vida de vocês